Fala galera, muito bom dia, dia lindo, e não tá sendo um dia lindo porque acabei de chegar na ilha pra fazer um passeio e a ilha está muito suja, é inadmissível o ser humano largar um lixo aqui na ilha, é muita sacanagem a gente precisa preservar, isso aqui é natureza, isso aqui é vida, respeitem, parem de ser ignorantes, que isso? olha isso aqui, que isso galera, isso aqui é natureza galera, vamos respeitar, vocês que vêm pra cá, pras ilhas quer ficar aqui em cima por mais horas, sei lá, 4, 5 horas aqui em cima da ilha, trazem, culhem, o que for mas levem seus lixos, não largam lixo aqui nas ilhas, pelo amor de Deus, isso aqui é covardia, a natureza tá pedindo socorro isso aqui é muita sacanagem, muita sacanagem, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha a garrafa e é isso, dia lindo, dia lindo hoje tá bolado, dia lindo tá bolado hoje, muita sacanagem